Natan, como quase todo brasileiro, tem uma farmacinha em casa. Remédio para gripe, para dor, para o estômago, e ele admite, costuma se automedicar. Eu faço, às vezes, uso de automedicação. Acho que a maioria dos brasileiros faz isso, né? Mas que atire a primeira pedra quem nunca tomou um remedinho sem orientação médica ou até fez aquela pesquisa rápida na internet para se diagnosticar e se medicar. Muitas vezes faz a pesquisa no Google, olha se o sintoma bate com o que a gente está sentindo, mas eu sei que isso é uma prática errada. E dá um desânimo também de procurar o médico, às vezes, para tratar de um problema de saúde mais simples. Então, várias vezes eu já recorri a esse expediente de me automedicar. Confesso que eu também tenho a minha farmacinha em casa, olha só, não é pouca coisa não. Tem remédio aqui para quase tudo, tem remédio que eu não sei nem para que serve. Agora, os médicos alertam que se automedicar pode, sim, ser um grande risco para a saúde. Por isso, a principal orientação é buscar ajuda médica. Para antibióticos, por exemplo, a gente tem uma tendência ao longo da história de aumento de resistência aos antibióticos. Então, os pacientes usam de forma incorreta e esses medicamentos cada vez ficam mais ineficazes, porque as bactérias vão se selecionando ao longo do tempo. Leonardo Zapata, que é neurocirurgião, orienta que o uso de medicamentos fortes, por um longo prazo, pode acarretar consequências ainda mais graves. Começa pensando que está fazendo um tratamento correto, baseado em informações ou de um vizinho ou de alguém no trabalho e, de repente, essa medicação começa a causar efeitos que a gente não estava esperando. Ou causa uma diarreia ou um quadro alérgico, dermatológico. E aí, isso acaba até confundindo o médico quando ele for atender esse paciente. Com unidades de saúde superlotadas por causa dos surtos de covid, gripe e dengue, muita gente prefere se tratar em casa. Para o doutor, é preciso bom senso. Se os sintomas forem leves, até dá para tomar um antigripal. Mas é preciso ficar atento aos sinais, principalmente nos grupos de risco e crianças. A criança não vai ter a noção, da mesma forma que o adulto, de se expressar os sintomas que ela está sentindo. Então, às vezes, demora mais ao médico perceber o que a criança está passando. Um adulto começa a sentir uma dorzinha leve na garganta, uma coceira ou alguma alteração dermatológica, ele já consegue comunicar e procurar ajuda mais rápido. A criança, às vezes, demora mais tempo a perceber essas alterações no corpo dela. Então, isso é bastante preocupante. É importante ir a um pediatra e pedir avaliação.